Gente, olha só o espelho que eu fiz com uma cabeceira de cama. Tá vendo esses furinhos aí? Era onde o pé era encaixado, vocês acreditam? E esse brilho na madeira que eu consegui com a cera Brilho Mais da General Iron Fittings. Tô aí passando a cera que eu amo pra caramba, super cheirosa. Eu ia colocar ele onde tá esse portão, mas decidi colocá-lo em outro lugar. Estão vendo aí onde tá essa gaveta com o espelhinho? É aí mesmo, porque eu já tive um espelho comprido aí e eu tô sentindo falta. Então, olha agora como é que ficou esse corredor aí com o espelho. A gente tem aí uma sensação maior de amplitude, né? Porque o espelho aumenta o ambiente e o corredor com as minhas reportagens, moldurinhas coloridas. Eu gostei pra caramba, espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí nos comentários. Um beijão e tchau, tchau!